O 1º de maio unificado reuniu mais de 200 mil pessoas nesta sexta-feira em São Paulo. Promovido por três centrais sindicais, CTB, UGT e Nova Central, a atividade contou com muita música. Além de homenagens a Santo Dias, operário assassinado nos tempos da ditadura, e ao piloto Ayrton Senna, que morreu há exatos 15 anos. Os presidências das três centrais pediram unidade contra a crise. Unidade, somente com os sindicatos, com as centrais sindicais que aqui estão presentes e as outras formandas. Vamos fazer uma nova história no país. E a ameaça de desemprego. Então o dia de 1º de maio é o dia de festa e também de luta de todos os trabalhadores no mundo todo. O dia do trabalhador teve outras cinco manifestações na capital paulista. Na maior delas, a força sindical sorteou 20 automóveis e promoveu shows e atos políticos.